Alguns dias atrás eu encontrei o maior hacker no meu servidor Eu prendi ele e eu disse que só libertaria ele se ele quebrasse essa obsidiana E eu fiz com que fosse muito mais difícil Ele só desistiu e fugiu mesmo, mas o hacker esqueceu que eu tenho esse comando de TP Então eu o encontrei Eu fui até a borda do mundo e disse que ele vai ter que atravessar o mundo inteiro Que são 60 milhões de blocos e não vai ser fácil Ele vai ter que andar sobre a areia das almas no shift com o efeito de lerdeza 4 E se o hacker parar de se mexer ele vai ter que voltar tudo E pra cada pessoa que se inscrever eu vou colocar uma teia de aranha deixando muito mais lerdo E pra cada pessoa que deixar o like eu vou adicionar mais 10 segundos de efeito de lerdeza